Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse era o grande lema de Jair Bolsonaro quando ele estava em campanha. Mas isso mudou bastante depois que ele foi eleito. Agora é o sigilo de 100 anos até para carteira de vacinação dele, mas carteira de vacinação dele, pouco me importa se ele quer, se ele não quer se vacinar, o problema é dele. A questão é a seguinte, primeiro dizer que não tinha problema nenhum no contrato da Covaxin, daquele do roubo das vacinas, depois suspender esse contrato, dizer que tinha problema sim. A própria Controladoria Geral da União, o próprio órgão de fiscalização e controle do governo, admitir que havia problema no contrato sim, apesar de não ter entrado nos detalhes do problema. Agora Bolsonaro decreta o sigilo desse contrato para que ninguém tenha acesso e ninguém mais, além dele próprio, saiba quais são as irregularidades do contrato. E justamente por isso a gente entrou com um processo para levantar o sigilo dos contratos da Covaxin para que todo mundo saiba exatamente o que está nesses contratos. A gente tem que ter um processo junto com o nosso vereador e nosso eterno advogado Rubinho Nunes para saber exatamente o que está, o que está presente, o que tem em cada um desses contratos, o que tem em cada uma dessas negociações. Mas antes de continuar, claro, você vai fazer o quê? Você vai levantar aquele sigilo declarado em razão de defesa da soberania nacional em cima do botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações e também não se esquecer que no dia 12 de setembro tem manifestação. Se você quiser ajudar, está aqui. Não se esquece, vai ter a manifestação. Você precisa estar presente, você precisa ajudar e o dia se aproxima cada vez mais para a gente finalmente colocar o ladrão de vacina na cadeia. Muito bem, então entramos com essa ação muito em breve. A gente deve ter o resultado dela, porque a gente faz o chamado pedido de tutela antecipada, que é quando antes de julgar o mérito do processo eu preciso entrar com alguma medida urgente e que juridicamente o direito é muito claro. É o chamado da fumaça do bom direito. É o perículo imora e furis boniures. A fumaça do bom direito e o perigo da demora. Quando você demonstra que se demorar vai ficar ruim para você, se a decisão demorar vai ter algum prejuízo, que é que depois é irreparável e ao mesmo tempo, muito provavelmente, você tenha razão naquela ação. Por isso, você deve ter aquela tutela antecipada. Então, entrei com esse processo junto com o Rubinho Nunes justamente para a gente ter a transparência, saber por que o governo cancelou o contrato, quais eram os problemas desse contrato, quem é que estava levando dinheiro, quem é que estava envolvido nessa negociata. Está tudo muito esquisito. Primeiro, você tem agora o resultado da perícia da polícia mostrando que os documentos foram manipulados. Os documentos da Precisa foram manipulados, copiaram a assinatura de um documento, colocaram em outro, fizeram um control C, control V, fizeram uma bagunça gigantesca. E depois, a decretação de sigilo. Por que esse sigilo foi decretado? Não tem nenhum interesse público em você decretar o sigilo de um contrato sobre uma vacina e de um contrato que depois foi cancelado. Por que esse contrato não pode ficar público? As razões pelas quais esses contratos foram cancelados não podem ficar públicas. E mais do que isso, a gente teve um resultado recente de uma apuração preliminar da Controladoria Geral da União, ou seja, de um ministério do próprio Bolsonaro, atestando que no orçamento secreto há extremo risco de superfaturamento de sobrepreço nos tratores que foram adquiridos. Então, aquela história de que o tratoraço não foi nada, não teve corrupção, não foi efetuada a compra, a Controladoria Geral da União está demonstrando o contrário. Existe sobrepreço nos contratos firmados e mais do que isso, a Controladoria criticou os processos adotados para a administração dessas emendas do orçamento secreto, que a gente não sabe quem indica, para onde vai, qual é a razão, não tem critério técnico nenhum, basicamente é um fundo bilionário para financiar fundos de campanha daqueles que são aliados, que estão na base do Presidente da República. Então, a gente permanece atento a cada um desses pontos, vamos colocar o Tribunal de Contas da União junto para colocar uma lupa nessa questão do orçamento secreto e quando a gente levantar o sigilo nos contratos da Covaxin, vocês vão ser os primeiros também a saber. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Legenda Adriana Zanotto